O desconto de cerca de 20% na tarifa de energia que está valendo desde janeiro desse ano será mantido por um decreto. A ação foi necessária porque a medida provisória 605, que autoriza repasses de recursos a distribuidoras de energia de todo o país, perde a validade na próxima segunda-feira e não vai ser aprovada dentro do prazo pelo Senado. O decreto autoriza a ANEEL a determinar que a Eletrobras repasse os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético às empresas do setor. A chamada CDE é um imposto pago pelas companhias de energia para o desenvolvimento dos estados, a competitividade de fontes alternativas e a universalização do serviço de distribuição. O adiantamento será no valor de R$ 2,8 bilhões. O uso desses recursos para compensar a redução nas tarifas de energia estava previsto na medida provisória 605, enviada ao Congresso. Mas, como o Senado anunciou que não votaria o texto a tempo, o governo decidiu editar um decreto. O que nós tivemos foi uma questão de prazo. Como disse o presidente do Senado, foi a questão matemática. Infelizmente, não deu o prazo que o Senado tinha se autoestabelecido para apreciar uma medida provisória. E, por ser temas importantes para o país, para a economia brasileira, para as pessoas, nós estamos fazendo esse encaminhamento. O governo vai editar um decreto, a partir de hoje, antecipando a possibilidade de usar os recursos da CDE, da conta de desenvolvimento energético, para cobrir os custos e o equilíbrio de custos do sistema elétrico e garantir, portanto, a redução das tarifas da conta de luz. A redução média de 20% na conta de energia foi aprovada em janeiro pela ANEEL. Segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, com o decreto editado nesta quarta-feira, a queda na tarifa está mantida. O da redução de 20% médio é um compromisso inarredável do governo. O governo, quaisquer que sejam os percalços que nós tenhamos que enfrentar, como já tivemos anteriormente, eles serão removidos de algum modo legalmente para que a população brasileira toda, para que a indústria, o comércio se beneficie dessa medida do governo. O conteúdo da MP 605 vai ser incluído como emenda à medida provisória da cesta básica, que já está em tramitação no Congresso e deve ser votada até 5 de julho. Enquanto esta MP não for votada, o decreto fica em vigor.